Jeremy Benton O utilitarismo de Jeremy Benton em 05 máximas Não importa se os animais são incapazes ou não de pensar. O que importa é que são capazes de sofrer. Crie toda a felicidade que você for capaz de criar, remova toda a miséria que você for capaz de remover. Fazendo isto todos os dias você irá trazer algo de bom aos outros ou diminuir seus sofrimentos. Esticando a mão para alcançar as estrelas, muito frequentemente o homem esquece as flores aos seus pés. A mais rara de todas as qualidades humanas é a consistência. A felicidade é uma coisa muito bonita de se sentir, mas muito insípida de se falar. Obrigado por assistir, se gostou se inscreva no canal.